Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Eupídio Música 26 de julho, vamos lembrar dos pais de Marias Santa Ana e São Joaquim Joaquim e Ana eram um casal distinto, mas viviam tristes e humilhados Porque já estavam chegando à idade avançada e eram estéreis E eram um casal justo e observante das leis judaicas Possuíam certa fortuna que exporcionava a vida folgada Dividiam suas rendas a nós em três partes Uma era conservada para as próprias necessidades A segunda era reservada para o culto judaico E finalmente a terceira era distribuída entre os pobres Eles continuavam rezando confiante que Deus iria suscitado para eles uma descendência Joaquim retirou-se do deserto para rezar Onde permaneceu quarenta dias em jejum e oração Finalmente, um anjo apareceu a Joaquim Comunicando-lhe uma boa notícia Joaquim disse o anjo Tua oração foi ouvida Uma filha te será dada a quem dará o nome de Maria Também Ana recebeu um aviso do anjo Ana, Ana, o Senhor ouviu teu choro Você verás e darás a luz Por toda a terra falar-se de tua descendência Ao voltar Joaquim para casa Eis que sua esposa atidou-se em seus braços Clamando-se de alegria Agora sei que o Senhor derramou sua bênção sobre o nosso lar Pois eu era como uma viúva Era estélio Mas agora meu seio já concebeu Seja bendito o Altíssimo Então fez o voto de consagrar a menina prometida por Deus Ao serviço do tempo Na tradição, não dá notícia da morte de Joaquim e Ana No entanto, o culto deles foi muito difundido na igreja Desde o século VI Começou no Oriente Depois para a igreja romana Neste caso, a devoção de Santa Ana Foi muito mais popular Ela difundiu-se sobretudo Nos povos nórdicos Onde o nome Ana é mais usado Também no Brasil O culto Santana é muito conhecido Antes ela mereceu o título Que só é reservado a sua filha Isto é, Senhora Santana Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555 Rua Barão de Santa Tecla Rua Barão de Santa Tecla